Eu fiz vários vídeos e vários textos sobre o projeto Escola Sem Partido, num âmbito filosófico, tentando refletir sobre as questões de objetividade e neutralidade do conhecimento. Pois bem, este vídeo é curto, rápido e exclusivamente um resumo de tudo e político, para que não reste dúvidas sobre esta questão, sobre a minha posição em relação a esta questão. Vejam bem, a aspiração do projeto, não das pessoas, mas do projeto, a essência do projeto, a aspiração que está por trás da essência desse projeto, que faz com que pessoas apoiem esse projeto, é legítima no seguinte sentido. Ninguém quer doutrinação em escola, as pessoas querem aprender. Agora, o ilegítimo do projeto é a maneira como ele quer que isto ocorra. Ou seja, ele quer que isto ocorra, ele quer que a liberdade ocorra pelo autoritarismo da lei. Ou seja, pela proibição dos professores, pela intimidação da lei contra os professores, pela forma com que os alunos vão poder, a qualquer manifestação dos professores, levá-los à justiça, o que faz com que a escola sem partido se torne rapidamente uma escola de partido. Qual partido? O partido da bagunça, o partido da interferência de todo mundo na sala de aula. Justamente aquilo que muita gente reclama, que é a invasão de alunos em sala de aula para parar a aula, para forçar greves, para inclusive intimidar professores. Então, veja, o projeto vai acabar servindo justamente para aquele tipo de aluno que quer fomentar na escola sobadena. Os conservadores que acham que esse projeto vai servir para que a esquerda não fale dela própria para alunos, não vão conseguir os seus objetivos, vão conseguir o objetivo contrário. Porque aí qualquer professor de esquerda ou de direita, de centro, de alto, de baixo, de católico, de cristão, de muçulmano, de terreiro, de seja lá o que for, vai ficar pianinho em sala de aula e não deslize. Vá lá que ele faça um comentário qualquer, um aluno levanta, vai lá na diretoria, da diretoria já vai na justiça. Agora, acaba a aula e se institui exatamente aquilo que os conservadores mais reclamam, que é a entrada de alunos para intimidar o professor. E que no passado os progressistas também reclamavam disso, mas agora estão mais quietos. Não, gente, não. Do ponto de vista político, o professor precisa de liberdade. Mas agora vamos ao centro da questão. Ao centro da questão. Qual é o centro da questão? O centro da questão é que mais uma vez nós estamos debatendo uma coisa que não tem sentido, porque o que tem sentido nós não estamos debatendo, que é o salário do professor, para que o professor com liberdade tenha também dignidade, possa ler, possa preparar a sua aula e possa melhorar a educação. É isso que nós não discutimos. E todas as vezes que eu quero fazer uma discussão filosófica sobre esse assunto, me empurram para essa discussão só política que estou fazendo, porque também tem uma boa parcela das pessoas que não querem fazer a reflexão sobre a neutralidade e objetividade do conhecimento. Tudo bem. Não estão aptos a refletir, então vamos só para a discussão política. E na discussão política, eu digo, este projeto não é um projeto que favorece os conservadores como eles estão pensando. Não favorece ninguém. Porque isto vai gerar um mestre acuado. E mestre acuado não ensina. Se você quer uma máquina que repita coisas em sala de aula, compre o gravador, leva lá para o seu filho e deixe ele escutando. Não precisa pagar a escola, não precisa pagar imposto para ter escola. Pronto, faça isso. Grave todas as aulas do jeito que você quer e ponha lá o seu filho para ficar escutando as aulas na cozinha da sua casa. Tá bom? É isso, gente.